Vamos falar hoje sobre ambiente persuasivo. O que é o ambiente persuasivo? A venda é uma camada após camada de persuasão até a pessoa, uma hora da hora, decidir comprar. Então, isso é ambiente persuasivo. Isso é persuasão. Você entra com depoimento, aí você entra com argumento de autoridade, aí você entra com o custo de não comprar, aí você entra com o depoimento. Só que uma dessas camadas aqui é o próprio ambiente que a pessoa está. Por isso que é o ambiente persuasivo. E eu estou até pensando em mudar o nome e chamar de ambiente persuasivo, que é o que vem antes da persuasão. Porque a persuasão mesmo é a venda. Quando você está em uma clínica, por exemplo, você senta lá e vai ter a persuasão. Mas a pessoa já é impactada antes. O ambiente é muito importante para você conseguir convencer a pessoa de alguma coisa. O ambiente. Agora, o ambiente tem uma logística. Ele tem um caminho. Então, por exemplo, numa clínica, a pessoa agenda, aí ela chega, ela entra, ela vai para a recepção, aí a pessoa da recepção pega o nome dela, pega a carteirinha da Unimed, por exemplo. Então, tem uma logística ali. Tem um caminho. Tem um layout da recepção, por exemplo. E daí a pessoa fala, ah, legal, então, pode sentar ali até para você esperar ser chamado. A gente chama pelo seu nome. A pessoa vai lá, senta. Não tem a mínima ideia de quanto tempo aquilo vai demorar. Geralmente, nas clínicas que eu já fui, que eu fiquei observando isso, tem uma TV ligada lá na Ana Maria Braga. Tem revista caras naquele ser, revista velha, né? Num cestinho de revista aqui do lado. Cadeira furada. Uma galera largada, um menino no celular, o outro falando no celular alto. Cara, isso é péssimo. Isso não persuade ninguém a coisa nenhuma. Então, o que você tem que pensar é aqueles 20 minutos, meia hora, 10 minutos, que a pessoa está esperando ou então que a pessoa está, mesmo que, mesmo que você esteja sem ninguém. Por exemplo, num lugar que a pessoa chega e aí ela vai lá, já pega o que ela quer comprar ou então ela chega e ela só avisa e ela já entra. Mesmo que você não tenha ninguém ou atendendo ninguém ou que a pessoa simplesmente entra e sai na hora que ela quiser. Ainda assim, tem que ter um tempo dela esperando, olhando para algum lugar que persuada ela. Por exemplo, vamos falar um exemplo da clínica. Mesmo que a pessoa chega e aí tem todo ali o carteirinho, seu nome e tal, pode sentar que a gente vai chamar pelo seu nome. Legal. Aí a pessoa senta, na hora já vem alguém oferecendo um copo de água. Então, a pessoa fala você não gostaria de um copo d'água? Aí ela fala ah, não gostaria sim. Legal. Enquanto você está aqui, eu vou te. entregar aqui uma revista nossa para você ler. Então, tem artigos excelentes. Tem um artigo aqui na página 12, que é um artigo com uma entrevista que a gente fez com fulano e tal. Tem certeza que você vai adorar enquanto você está esse tempo aqui esperando. Cara, isso aí já é uma camada de persuasão violenta. Principalmente porque a revista não vai ser revista caras. Vai ser uma revista que você vai mandar fazer. Você vai pegar uma gráfica, vai pegar um jornalista e você vai mandar fazer uma revista. A revista é a mesma. A revista não vai mudar. Você só vai mandar imprimir de novo. A não ser que você mude de escritório, mude de consultório, mude de espaço, de lugar, de especialidade. Mas é a mesma revista. Vai durar três anos essa revista. Mas você vai sempre mandar imprimir na gráfica. É uma revista. Deixa eu ver se eu não tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. A gente... Tem? Tem a revista do Legacy? Tem. Ah, tem aqui. Eu achei. Eu achei aqui. Olha só. Essa revista aqui é a revista da Legacy Society. A gente mandou fazer essa revista, que é um produto. É um produto que a gente vendia quando tinha imersão presencial. Agora, não. Lá a gente vende outlier. Mas isso aqui é um... é um programa de cinco treinamentos. Um de finanças, um de gestão, um de autoridade, como construir a sua autoridade, um de vendas avançadas e um outro de mentalidade. A gente mandou fazer. É uma revista. A gente mandou fazer na gráfica. Isso aqui custou... Cara, nem sei. Custou 11 reais, eu acho, por revista. Uma coisa assim. A gente mandou fazer acho que mil. É isso aqui. É uma revista. Está vendo? Uma revista. Então, a gente contratou uma jornalista. a jornalista escreveu os artigos. A gente contratou uma gráfica que, inclusive, é Legas. Eu posso indicar para quem quiser fazer isso. Ele fez a diagramação. Ele colocou as fotos. A gráfica fez. Imprimiu. Ah, não. A gente contratou um diagramador. A gente poderia ter contratado a gráfica, a gente contratou um diagramador. Aí, a gente imprimiu. Aqui tem as histórias dos nossos clientes. E tem entrevista com nossos treinadores. E aqui tem uma venda. Venda de mentoria. Aí, aqui tem... Então, é uma revista. É uma revista. A tua revista, da tua clínica, consultório, escritório, loja, tem que ser uma coisa assim. Isso aqui custa muito barato e causa um impacto violento. Isso aqui é um folder de vendas. Porque aqui tem cliente que fala da empresa. Tem a Cláudia aqui falando. Então, é aqui. É isso aqui. A gente fala de produtos e clientes, basicamente. Então, na verdade, essa revista saiu de graça. Sabe por quê? Porque a gente vendeu anúncio. Tem anunciante aqui. A gente vendeu anúncio para nossos próprios alunos que queriam sair na revista. Deixa eu ver aqui onde que está o anúncio aqui. A gente vendeu, acho que, três anúncios. Aí, o anúncio pagou a revista e ainda sobrou, acho que, uns seiscentos reais, eu acho. Acho que não foi essa que a gente fez anúncio. Teve uma outra. Aqui a gente vendeu o Master Train. Acho que o outro, esse aqui é o dois, acho que foi no um que a gente bancou a revista inteira com anúncio. Esse aqui, acho que sobrou dinheiro, a gente resolveu nem... Mas é... Você pode vender anúncio. Sim, porque imagina que você esteja numa loja de altíssimo movimento. Vai ter gente que vai querer ser veiculado para os clientes daquela loja. Você vende, vende anúncio. Entendeu? E uma vez que você faça isso, cara, você manda rodar esse negócio. Todo mês manda rodar lá mais 500, mais mil, vai rodando. O importante é ela ficar sempre nova. E aí você não coloca data. Aqui a gente colocou data de fevereiro a abril, não precisa colocar data. Ela fica sempre nova, sempre manda imprimir. Começou a estragar, amassar, manda imprimir mais. sempre nova. Então, isso aqui faz parte de ambiente persuasivo. TV, em clínica, consultório, até em loja também, tem muita TV. E aí, geralmente, os caras fazem o quê? Ou colocam no canal off, porque é um canal bonito, feito para isso, ou colocam em algum programa, programa da Globo, colocam lá na Maria Braga, Jornal Nacional. Aquilo não vende, algumas vezes até desvende. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar tudo aquilo que você colocou na revista, entrevista, vai filmar tudo, vai botar na mão de uma produtora e você vai criar um programa simples, um programa complexo, entrevista, você falando, você faz em casa, de 30 minutos. Por que 30 minutos? Porque o tempo médio que uma pessoa vai ficar esperando. Ah, não, na minha clínica é uma hora que a pessoa fica esperando. Criei um programa de uma hora, então. mas todo mundo está vendo a TV legendado. É um vídeo, não é um vídeo. Contado para uma produtora, coloca lá, legendado. E lembra que esse conteúdo é um conteúdo de vendas. Então, tem que ter depoimento de cliente satisfeito, apresentação de um produto, por exemplo, ou um serviço, que é um serviço que faz milagres. Então, isso, revista e TV são duas coisas poderosas. Até porque, revista, a pessoa pode levar. Aí você fala, essa revista você pode levar, é sua. Então, isso aqui vira um folder que ela leva para casa. E aí, revista fica rodando na casa. Uma pessoa pega e larga lá, a outra pega, aquilo fica rodando na casa, fica um mês rodando na casa. Ah, mas impresso, está tão atrasado, tão demodê, as árvores, coitadas das árvores, né? Cara, isso aqui, pode acreditar que não vai fazer nenhuma diferença do quanto que se corta de árvore. Madeira, é contrabando de madeira na Amazônia faz muito mais mal do que uma revista. E a outra coisa é, as pessoas são apegadas a impresso. As pessoas são apegadas, elas gostam de pegar aquilo. Isso aumenta a tangibilidade, isso aumenta o valor do teu produto ou serviço. TV, revista. Como é que um programa de TV é o vídeo? Você vai gravar um vídeo. São vários videozinhos que você vai encaixar, contrata uma produtora, e não precisa ser a Casa Blanca, não, produtora de comercial da Havaianas, não, você vai contratar uma produtora que é dois meninos que tem umas máquinas interessantes e tal e vão filmar você, filma entrevista com o cliente, você vai ver quão rápido vai dar meia hora. Aí põe efeito. Hoje, um menino, eu tenho um editor, ele na casa dele com o computador dele lá, ele faz um programa de TV, ele faz maravilhas. compra os videozinhos no Adobe Premiere, na Envato lá, que é um marketplace de vídeos, coloca no Adobe Premiere, ele mesmo faz. Só tem que ter um som bom, uma iluminação legal e a filmagem. Vale a pena investir nisso, porque isso aí também vai durar, cara, muito tempo lá, muito tempo. Vai ficar rodando, a pessoa vai ficar olhando e aquilo convence. O que você tem que colocar ali? Argumentos, blocos persuasivos, prova social, autoridade, você vai colocar demonstração de produto, demonstração é importantíssimo, produto ou serviço. Então, por exemplo, na loja de 1999, imagina que tivesse uma TV lá enquanto a pessoa está na fila, que nem pão de açúcar faz. Você está na fila, tem uma TVzona lá passando produto, passando propaganda e tal. Posso fazer um vídeo para passar no ônibus para a gente viajar? Sim, pode, exatamente, pode fazer, é isso aí. Mas ali é demonstração de produto ou serviço, a pessoa não tem nada para fazer. Aliás, você fazendo isso, você vai criar espaços de tempo para a pessoa não fazer nada. Então, por exemplo, aguarda aqui cinco minutinhos que eu vou só ali buscar um negócio. Cara, tem uma TV na frente dela. Ou ela vai pegar o celular e aí você vai concorrer com o celular, obviamente, mas tem a TV. E aí ela pode ficar olhando para a TV lá. E se você entregar a revista, ela vai pegar a revista, vai agradecer e vai ficar lendo a revista. Vai ficar lendo, vai ver lá. É assim que você faz, né? Você olha, vai ser ler, depende de você ver uma coisa interessante, você fica lendo. É isso que você precisa, que a pessoa interaja com o seu material. Então, isso é TV e revista, que são os mais complexos, obviamente, não precisa começar por ali. Uma outra coisa que você tem que pensar é que todos os elementos do espaço em que o seu cliente está, seja a loja, clínica, seja o escritório, o ambiente, a empresa, quando o ambiente está lá, tudo no ambiente convence o cara a comprar ou a não comprar. Tudo, tudo, tudo. O vaso de planta, a mesa, absolutamente tudo. Então, o que você tem que pensar agora é, você tem que olhar para o ambiente que o teu cliente passa ou fica e cada elemento, você vai fazer a seguinte pergunta, isso ajuda a vender, isso atrapalha a vender ou isso é completamente indiferente? Se atrapalhar, você vai tirar. O que atrapalha a vender? Por exemplo, barulho. Barulho atrapalha a vender. A pessoa fica irritada. Quer ver uma outra coisa? É ar-condicionado na cara da pessoa, fritando a pessoa. Deixando a pessoa roxa, com o lábio roxo. Isso atrapalha a venda. A pessoa fica irritada, ela fica tentando sair daquele ambiente. Música alta atrapalha a venda. Telefone tocando e a recepcionista atendendo e conversando e falando, isso atrapalha a venda. Cores muito escuras, muito escuro o lugar, atrapalha a venda. Sujeira, sujeira, mesa descascando, parede descascando, isso atrapalha a venda. Porque a pessoa olha e fala, se o cara não cuida da mesa que está ali descascando, como é que ele vai cuidar de mim? Ele não cuida do ambiente dele. Será que esse cara está quebrando a mesa? Essa mesa está meio velha aqui. Será que ele tem dinheiro? Será que eu vou pagar e esse cara vai sumir? Então, atrapalha a venda. É esse olhar que você tem que ter. A roupa da tua atendente. O jeito que a tua atendente atende e o que ela fala. atrapalha a venda. A atendente mascando chiclete no celular o tempo todo atrapalha a venda. Porque lembra que você está acostumado com aquilo. Para você é aquele ambiente lá. Mas a pessoa que chega na tua loja, no teu hospitório, espaço, etc., ela não está acostumada. Ela tem outras referências visuais. Então, quando ela chega no lugar, ou o lugar é legal, casa com as referências que ela tem, ou o lugar está acima e ela fala, caramba, isso aqui deve ser os olhos da cara, isso é bom, porque quando você passar o preço, se você tiver que passar um preço forçamento, você vai passar um preço mais baixo do que a percepção dela, ou o lugar está abaixo. E se estiver abaixo, qualquer coisa que você passar vai ser caro e ela já estará com uma predisposição a não comprar. O ambiente é uma das coisas mais poderosas que existe na persuasão. Mais poderosas. Por exemplo, evento presencial que tem venda no evento, eventos grandes, geralmente. O ambiente, ele é todo feito para fazer a venda. Então, quando, por exemplo, eu faço um evento presencial, na época que estava fazendo evento presencial, desde o momento que a pessoa pisa no local, quando ela chega e recebe a bolsa dela com a apostila, com o caderninho, com a caneta, onde ela senta, por que a cadeira com cadeira, ar-condicionado, espaço, espaço entre os corredores, tudo, absolutamente, iluminação, hora do almoço, hora do intervalo, tempo de intervalo, tudo, absolutamente tudo é feito para no final sair uma venda, para a taxa de conversão ser alta. Tudo, absolutamente tudo. É isso que você tem que pensar no teu espaço. Cada elemento do teu espaço ou ajuda ou atrapalha ou é indiferente. Se ele atrapalhar, obviamente você vai tirar ele de lá ou você vai dar um jeito. Se ele ajudar, você vai potencializar. Se ele for indiferente, você vai transformar em alguma coisa que ajuda. Por exemplo, a TV. A TV é indiferente, transforma em alguma coisa que ajuda. Por exemplo, o vaso de planta. Já tem um vaso de planta lá. Aquele vaso de planta é indiferente. Como é que você pode transformar aquele espaço do vaso de planta em alguma coisa que ajuda ao invés de atrapalhar ou ser indiferente? Você pode colocar, por exemplo, um banner. Você pode colocar um quadro com uma frase motivacional. Por exemplo, a decisão que você toma hoje define o seu destino. Cara, isso é uma frase motivacional. É a frase do sucesso é uma decisão. Ou então, a frase de, dependendo do que você vê, o dinheiro que você não ganha pelo conhecimento que você não tem. Isso é uma frase motivacional que faz o cara tomar uma decisão. ou então, a sua saúde é o bem mais importante que você tem. Porque sem saúde, você não aproveita todo o dinheiro que você ganhar. Cara, é uma frase que faz o cara pensar. Esse tipo de coisa. Ao invés de um vaso de planta, você pode colocar um cartaz, um quadro grande com uma foto bacana. Ou imagina, e tem as coisas subliminares também, imagina que o teu orçamento geralmente seja um orçamento alto. Se é um orçamento alto, a pessoa tem que se sentir rica para comprar. Se ela se sentir pobre, ela não compra. Porque ela entra numa mentalidade de escassez. O que faz nos restaurantes? Como é que é a música de um restaurante caro? Um restaurante que tem pratos realmente caros. Como é que é a música? Qual é a música? Jazz. Música clássica. Começa em música clássica, né? Restaurante que cobra 200 reais toca jazz. 300 reais toca lounge. 500 reais toca música clássica. Cara, sim, música clássica é o pico do preço. Por favor. Boa noite, Ashleiners. Tudo bem? Posso fazer uma contribuição aqui sobre isso? Esse é o negócio da Cláudia, né? Falando aqui. Tudo bom, gente? We Believers, Ventores e tudo mais. Eu vou entrar numa live rapidinho, mas é só para dar uma contribuição. Essa questão da música, do som ambiente é tão impactante que, por exemplo, em restaurantes românticos, vamos dizer, eles perceberam que, não só em restaurante romântico, mas em restaurantes high-end de alto padrão também, né? Eles perceberam que a música pode aumentar em até 41% o nível de faturamento, o título de médio, isso. Por quê? Porque, por exemplo, pensa num casal que sai para jantar. Aí eles estão num lugar super gostoso, pediram uma garrafa de vinho, tá lá bacana, a música está super agradável, a conversa tá fluindo, vamos pedir mais uma garrafa de vinho? Então, aumenta em 41% o consumo de bebida, desculpa, é exatamente isso, tá? Então, a música é super importante, Trilha sonora. McDonald's, por exemplo, como que é a música? Trilha sonora que toca lá? Rápida, 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 porque o que eles querem? Que a pessoa entre, peça, sente coma e vase, né? É uma música para incomodar, né? Para incomodar, cheia de energia, a pessoa não vai ficar lá relaxando e tal, porque não faz sentido. Supermercado, música super tranquila, a última coisa que eles querem é que você entre no supermercado e tenha pressa, né? Então, música super tranquila, você vai passeando tranquilamente entre os corredores, as gôndolas. Então, a música tem um impacto super grande no perfil de consumo, no hábito de consumo do cliente, tá bom? Tchau, gente! É isso aí. Então, qual a música que toca no teu estabelecimento, na tua empresa? Qual o cheiro que tem? É o cheiro. Tem odores que são odores irritantes, que a pessoa, ela quer embora, e tem odores que são suaves, que a pessoa quer ficar, que a pessoa quer dizer, nossa, olha esse perfume, que perfume gostoso. A pessoa vai sendo envolvida. Então, o ambiente, ele é uma das coisas mais poderosas para a persuasão. Não é o que a pessoa fala, é o ambiente que ela está, depois, como ela fala, gestos e tom de voz, depois, o que ela fala. Então, se você fala alguma coisa que o ambiente distrai, que a música está alta, que a temperatura está errada, ou está muito quente, ou está muito frio, que tem gente passando na frente, que toda hora ela se distrai, tem uma TV passando um negócio ali que ela está olhando para... Cara, a tua taxa de conversão vai ser muito baixa. Não vai vender. Porque tem muita distração. Tem muita distração. Tudo bem? Então, isso é ambiente persuasivo. Tudo na sua empresa tem que contribuir para que você aumente a venda e não diminua ela. Eu quero falar com cada um agora aqui com relação ao ambiente. a gente passar aqui o restante do tempo aqui. Provavelmente vai até umas 8h40, talvez 9h. Vai. Só falando dos ambientes persuasivos de cada uma das empresas de vocês. Tá? Então, vou começar aqui com o que eu não falei ainda. Lívia. Boa noite, Conrado. Tudo bem? Olá. Olá, boa noite. Então, vamos lá. Me lembra qual é a tua empresa? É a Maison Claritá. Lembrei, tá bom. Você já trabalha bastante isso, né? Isso, isso. Você já trabalha... Você que tem a champanhe, que tem... O vinho, a gente serve um vinho branco, a gente abre a garrafa de água mineral. A gente abre a garrafa de água mineral na frente do cliente, serve na taça de cristal. A nossa secretária abre a porta, recebe pelo nome. E ela tá sempre vestida num tubo preto, um vestido elegante, com meia calça preta, de escarpão preto, salto médio, confortável. Mas ela sempre, ela sempre recebe o cliente na porta pelo nome. Tá sempre tocando uma música do tipo lounge ou do tipo jazz. Eu acho que agora vou colocar a clássica, né? Pra aumentar o ticket, mas não posso. O cheiro também, a gente descaracterizou aquele cheiro de dentista, da odontologia, característico da odontologia. Sempre que o cliente sai, a gente tem um burrifador, é um cheiro próprio da gente, a gente coloca, né? Claro, a gente procura, é sempre o mesmo cheiro, não muda. A gente sempre coloca aquele cheiro quando o cliente sai, pra que a pessoa fique com aquilo na memória. Ao final, ao entrar na sala, ele calça pantufa, ele calça, a senha do wi-fi tem lá dentro, tá exposta, mas a gente não tem a revista, essa revista a gente não tem. E a TV, com a passando depoimento, a gente também não tem, mas também a gente não passa nenhum tipo de televisão. A gente não tem televisão lá. E também não tem nenhum tipo de revista. Por que que televisão é interessante? Porque o problema é que você sempre disputa com o celular. Se você tem a TV, você não tem a chance de ganhar do celular. E no celular, cara, ela tá em outro mundo, ela não tá no teu ambiente, ela tá no ambiente dela. Então, se você coloca alguma tela, cara, telas são coisas que hipnotizam. A pessoa fica olhando pra tela. tá? Então, eu faria ali um teste. A TV, ela conecta muito, só que aí não é qualquer coisa que você vai passar lá. Justamente, a gente tem a instalação pra TV na recepção e a gente tem a TV lá na sala, lá no escritório, porque o nosso escritório é desconectado da sala de procedimentos. Então, por exemplo, quando a gente vai passar um orçamento com fotos, alguma coisa, a gente mostra as fotos na televisão, que é pra aparecer mesmo bem grande aquilo que ele vê. Isso é ambiente persuasivo. Ótimo. tipo assim, abrir uma radiografia e abre gigante, aquela radiografia com problemas lá e mostra aquilo pra ele, lá, bem grande. Tá bom. Aquilo é mostrado lá. Eu lembro que você já trabalha bastante ambiente persuasivo, você mostrou as fotos que eu lembro. Então, talvez você já esteja bem avançada nisso. Mas é, pensa na revista, se fizer sentido também. Tá? Pra mim, eu gostei muito da revista. Gostei muito mesmo da revista. Ela aumenta muito o valor percebido, tá? Aumenta muito. A música você já faz, o odor você já faz, você já serve o vinho branco, a questão do processo de recepção, da roupa, isso aí, já faz bastante coisa isso daí, é muito bom, excelente. Agora, a questão da revista, eu só fiquei em dúvida no seguinte, por exemplo, você poderia indicar alguém, por exemplo, na questão de diagramação nessa parte assim, porque eu acho que é mais complicado. Thalita, fala com a Janaína pra ela indicar a pessoa que fez a nossa diagramação porque ficou muito boa. Tá bom? E a gráfica que fez essa revista também, que é um legacy, inclusive. Ok. A gente fez um preço muito baixo, a gente não encontrou preço menor com ele, tirando ele, né? Todas as outras gráficas foram um preço maior. então, faz um teste, pode mandar fazer lá 300 revistas, 200 revistas. Vai sair um pouco mais caro porque é pouca quantidade, só que você dá uma olhada no depoimento das tuas clientes com relação à revista e o quanto que isso daqui vai impactar não só ela, mas a família dela. Porque ela chega na casa dela com uma revista muito bacana. Sabe a revista do Iguatemi? É aquilo ali. É quase uma revista de moda que você vai ter. Só que é uma revista com os pacientes, com sorrisos, com pessoas felizes e ver o impacto que isso vai criar. Porque isso faz com que a tua marca vá para dentro da casa e para os amigos que frequentarem a casa. E a pessoa vai chegar mostrando em casa, olha a revista que eu saí, aquele negócio todo, né? Exatamente. A revista que ela saiu, então a revista do consultório que ela vai. Porque se ela sair na revista, é outra história. Por exemplo, aqui a gente coloca só cliente e só legacy. E a gente distribuía essa revista para todos os alunos. Então a gente colocava na cadeira da imersão de cada cadeira, né? Colocava uma revista em cada cadeira na hora do intervalo. Quando os alunos voltavam, a gente falava da revista e fazia reforço da venda do legacy. A gente já tinha falado do legacy ou não? Não, a gente tinha falado não, a gente tinha falado do legacy depois. Eu já introduzi o legacy aqui e depois eu vendi o legacy. Mas a pessoa já recebia a revista Legacy Society e isso já construía a marca legacy na mente dela. E quem estava aqui são os legacy. E eu falava, isso aqui é um programa que a gente tem o legacy. Depois eu falo com vocês o que é. E aqui são nossos clientes legacy. A gente sempre tem os legacy saindo. Então o que acontecia? Joel, a gente tem os legacies e a gente tem os legacies sendo os protagonistas da revista. Então quando a pessoa falava, cara, eu vou virar legacy e eu posso sair numa revista. Então, por exemplo, eles têm uma rede de hostels no Rio de Janeiro que se chama El Misty e o German Olano, que é o dono do Ross, que é esse cara aqui. Ele, talvez você conheça, Consuelo, German, do El Misty. Ele saiu na revista, cara, ele pediu um monte de revista para distribuir para os clientes dele. Ele falou, saiu numa revista e tal, porque é uma baita. E essa revista aqui tinha tiragem, acho que de 2.500 exemplares, eu acho. Eu acho que era isso. porque como a gente tinha turma de, deixa eu ver se eu acho aqui, não tem. Aliás, tem aqui, eu posso dar uma foto? Aqui tem a gráfica, aqui tem, bom, você pede, mas qualquer coisa, tá ali, depois me pede a foto aqui do editorial aqui, que tem aqui os nomes de todo mundo aqui. Eu acho que foram 2.500 exemplares ou 3.000 exemplares. Ou seja, saiu numa revista que tem 3.000 exemplares, cara, é um negócio legal assim. Não é uma revista pequena não. E outra coisa, que vai só para um público qualificado que são empresários que compraram a imersão e que viajaram, pegaram o avião, ficaram em um hotel, é um outro tipo de público. Por isso que a gente vendeu muito fácil aqui da primeira revista os anúncios aqui, vendeu rápido. Então, tá? A revista de novo? Essa aqui, ó. Tá? É uma revista fininha, é de, ela tem, ela tem 38, páginas. É fininha, tá? Mas é uma ETI editorial, tem tudo aqui. Tá bom? Então, legal. Então, você já faz bastante coisa. Simval. Corrado, Corrado, Corrado. Boa noite, boa noite. Boa noite. Então, vamos lá. Qual é o teu ambiente? Corrado, aqui eu tenho uma lavanderia, mas ela é uma empresa industrial e eu recebo muitas poucas pessoas aqui no meu ambiente. mas, apesar disso, eu participei da imersão, você já trouxe um bloco sobre ambiente persuasivo. Apesar de eu receber poucas pessoas, eu tratei de colocar um porcelanato, revestir parede, já coloquei umas poltronas mais confortáveis, mesinhos de centro, E como é que você faz a venda? A venda é telefone? WhatsApp. WhatsApp. Mas a tua lavanderia é industrial, né? Você vende com empresas. Não, industrial que eu digo é porque é nichada, tá? Quando eu falo lavanderia, eu não lavo terno, não lavo roupa, não lavo cueca, não lavo calçado, meu negócio é nichado. É tapete, que geralmente é pesado, então as pessoas solicitam delivery, quase nunca trazem. É sofá, estofados de forma geral, colchão, cadeiras, poltronas e cortinas, que da mesma forma do tapete, geralmente, raramente, as pessoas trazem, porque tem que tirar, colocar. Então, às vezes tem o pessoal da vizinhança que, às vezes tem caso de bobeira, tá ali, tem que fazer uma faxina, então eles acabam tirando o tapete e trazendo. Mas a maioria da comunicação é feita pelo WhatsApp. Após o lançamento, é enviado pra eles, pelo WhatsApp também, porque demora, tem que conferir, a gente faz tipo um dossiêzinho de observações, avarias, pra estar passando isso pro cliente, pra evitar desgaste depois. Ah, foi causado pela lavagem, não foi? Enfim, sobre ambiente. Então, eles ficam muito pouco aqui, mas era um pouco mais bagunçado, depois que eu participei da imersão, eu vi que faz mais sentido, apesar deles ficarem muito pouco, mas lá tem um difusorzinho, onde já tem um cheirinho que remete a um amaciante, é um confort, alguma coisa assim, e a própria lavanderia, por ser intensa a questão da lavagem de tapetes aqui, ela já tem um cheiro bem forte de amaciante, de produtos de limpeza. E aí agora, pensando nisso, já estou trabalhando alguns comerciaisinhos, pra bater em cima de algumas dores, que fala sobre ácaros, o que eles causam, aonde vivem, tipo fantástico, sabe? e eu vou estar trabalhando isso nas TVs, na TV que tem lá, e talvez eu faça uma revista, contando um pouco da história da Simbal, o porquê, gerando um pouco de autoridade, falando um pouco sobre curso, e a gente hoje é a maior empresa do segmento no estado de Goiás, então a gente assim, já é bem conhecido, e aí agora eu vou partir pra revista mais, pra gerar mais um pouco de autoridade e seriedade. e aí eu tenho clínica odontológica também, então eu ganhei a vida, foi com limpeza, mas eu empreendi em clínica odontológica. Então pra clínica, aí sim, faz total sentido, um ambiente persuasivo, a gente faz toda a comunicação, também propaganda, Google, Instagram, Facebook, e quando as pessoas chegam na clínica, não tá tudo já sendo executado, mas tá desenhado, então serve até pra alívio aí, que às vezes ela capta uma ideia, a gente faz, tem umas consultoras, assim como o meu negócio, a lavanderia já roda muito bem, já tá muito bem estruturada a parte do comercial, eu tô levando isso pra clínica agora. Então uma vez que o cliente chega lá e ele já foi atendido por uma consultora, a consultora vai até ele, se apresenta, e a gente dá um brinde já de cara pro cara, pra gerar uma reciprocidade, pra ele querer fechar o serviço com a gente, a gente dá um kitzinho que não custa quase nada, com creme dental, uma parte de dente, um fio dental, um enxaguante bucal, já entrega pra ele, a gente já tá estudando fazer as propagandas nas TVs, a gente trocou algumas poltronas, colocou algo bem confortável lá, a gente trabalha com memória olfativa, então tem difusores em todos os consultórios da clínica, que são cinco, a gente colocou, isso já era trabalhado antes da imersão, a gente já procurava ter um ambiente bem legal pra eles, todas as cadeiras onde é feito o tratamento odontológico, tem uma TV de tela bem larga, onde ele pode, durante o tratamento, ele escolhe a playlist dele, ou ele... Ah, ele vê durante o tratamento? Durante o tratamento, o cara tá lá sofrendo com uma agulha, ele fala, não, foca no vídeo lá, olha lá, seu cantor lá, e aí a doutora trata enquanto ele assiste o YouTube, ou escuta uma playlist dele, a gente tá estudando agora, não sei se você já viu, tem uns massageador que você pode colocar em qualquer cadeira ou poltrona, aí você regula a intensidade, a gente tá estudando colocar, porque em vista do custo da cadeira, o massageador tá custando uns mil e quinhentos reais, é bem risório o valor, e às vezes gera um valor muito grande pro cliente, você imagina, você tá fazendo um tratamento odontológico, tá recebendo uma massagem nas costas, faz na nuca, enfim, a revista, a gente tá atrás pra conseguir o pessoal pra fazer, com conteúdo pensado pro negócio, ó, é, conselho, conversa com a Lívia, tá? Lívia, quem vai me passar Isso que eu acabei de falar com ela aqui, tá? A Lívia. Isso, tá? Porque ela fez um trabalho muito legal de ambiente persuasivo na clínica dela, na Maison Claritá, tá? Bem legal. Lívia, me ajuda aí, viu Lívia? Tá? Ela fez muita coisa legal, e dá uma olhada no, aliás Lívia, você mudou o teu Instagram, eu lembro que, eu falei que o teu Instagram não estava representando o que você tinha na clínica. Sim, a gente contratou o Instagram que você indicou, e a gente, ele já tá, já começou a posicionar a gente, fazer um novo Instagram, nos posicionar de uma forma diferente. Legal, massa. Então, Simval, na clínica dá pra fazer muita coisa, lavanderia? Muita coisa, lavanderia não dá quase nada, mas muitas ideias, o bom é que, às vezes, o que eu não trago pra cá, às vezes eu tento executar aqui, porque aqui é meu negócio, minha esposa é odontóloga, e ela sofria, sentada em cadeira, às vezes a Lívia entende isso, tratando, sei lá, fazendo tratamento odontológico, falei, a partir de hoje, você é gestora, esquece, você não é dentista mais, aí eu tô trabalhando a mentalidade dela, porque ela tem uma dificuldade de querer, de parar de atender pra ser gestora, sabe? Eu falei, em vez de você produzir como uma pessoa, agora a gente vai produzir, hoje já tem 12 dentistas trabalhando pra ela, então ela, eu tento executar aqui, boto pra rodar aqui, e levo pra lá. E aqui é bem agressiva a parte de vendas, a gente bate forte, Instagram, Facebook, Google, e aí as ideias que eu vou tendo aqui, vou levando pra lá, e o bom da consultoria é que às vezes o que eu não trago pra cá, às vezes o que não faz sentido pra mim aqui, na lavanderia, faz sentido lá pra clínica. E lembra que a principal ferramenta pra ela é Google, é Google, tá? Google, tem que ser Google. Ótimo, a gente bate forte no Google. Muito bom, tá bom. Deixa eu falar aqui, então, com o Alexandre. Então, me conta do teu ambiente. Tudo bem, boa noite. É o seguinte, então vamos fazer uma viagem dentro da clínica aqui por áudio. Eu quando, eu sempre zelo que o menos é mais, tá? Eu não sei se é porque eu tenho um, talvez seja até uma crença limitante, mas até agora eu acho que eu tenho acertado, que é o público de classe média, né? Eu sempre miro nesse público, porque aí aparece a classe média alta e um pouquinho da classe média baixa, mas não tão baixa e não tão alta. Porque eu vejo que a maior demanda de tratamento odontológico no Brasil hoje são os pacientes que têm uma aquisição de média pra baixa. Os outros é mais estética, mais tratamento de dor, os caras andam banguela na rua e acham que tá tudo normal, porque no bairro deles é tudo assim, é uma coisa incrível e nós estamos, né? Viramos um certo aí, apesar da tecnologia, vivendo isso. Então, assim, a primeira coisa que pra mim de ambiente persuasivo é ter uma clínica no térreo, ok? E que tem estacionamento. Eu acho que aquele negócio ficar rodando pra achar um lugar pra parar não funciona, então eu jamais eu aceito propostas relacionadas a isso. Então, primeira coisa, térreo, nada de subir escada, aqui ainda nós a tua clínica é no térreo. É todas térreo, nós temos três unidades hoje. Tá bom. E aqui não é muito prédio, aqui é mais interior, então não é igual o capital aí pro lado de você. Você tá em qual cidade? É, eu moro dentro do carro, né? A gente tá em Franca, São Paulo, próximo a Ribeirão Preto e Guará. Então eu faço essa viagem de 77 quilômetros pra lá e pra cá. Então, vamos lá. Entrando na recepção, o design de padrão que eu tô buscando pra todas as clínicas é um design muito de amadeirado, ok? É, luz do dia, então janelas bem amplas, eu gosto que bate luz do dia, eu gosto bem de simular tipo uma floresta. Eu acho que, eu não sei se é porque eu tenho criação interior, eu gosto muito de ir pra roça, essas coisas, e lá é um lugar que eu me sinto em paz, sabe? A hora que eu tô na roça lá com uma floresta nativa, que dá aquela sombra, aquele friozinho, naquele sol quente, eu falo, gente, isso é paz, né? E então eu procuro não colocar uma TV tão alta, eu não coloco muita música, e todas as clínicas que a gente entra, eu procuro trocar o piso, então quando tem aquele piso que é muito estampado, o piso muito escuro e tal, eu deixo aquele porcelanato liso, que eu sei que arranha com o tempo e tal, mas a gente paga esse preço de trocar, quantas vezes precisar. E também o ar-condicionado, eu sempre chamei empresas que o pessoal colocava assim, ah, essa sala aqui é um ar de nove, aí o que acontece? No frio gela e no calor não gela, aí eu já joguei tudo pra cima. Então, a sensação que eu trago pro meu cliente é um slow motion espiritual, eu sempre vejo aquela tia do busão que chegou cheia de sacola, aquela mulher obesa, mal consegue carregar e caminhar, suando pra caramba, hora que ela entra na clínica, uff, tá aquela madeira, bastante verde, vaso de planta, tudo vidro, luz do dia tá batendo, mas lá dentro faz frio. Algumas pessoas até reclamam um pouquinho, às vezes eu dão uma ajustada lá. E... porque eu trabalho em cima do medo, porque o maior desafio do dentista é superar o medo, o contrário de medo é confiança e paz. Então chega aquele cliente acelerado, a gente calma, vamos fazer o orçamento com calma e tudo mais. Então meu ambiente hoje tá baseado nisso, eu acho muito legal essa parte da TV, eu vou adquirir isso, a revista nós vamos estudar também, porque eu vejo que os pacientes, a primeira coisa que eles pedem é o Wi-Fi. Então eu também ainda não sou muito fã também de, tipo, o cara chega lá e fala, deixa eu colocar o Gustavo Lima tocando, tchê, 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 e eu lá fazendo uma cirurgia de implante, que é um negócio que eu mesmo tenho um pouco de déficit de atenção, isso me desconcentra, a não ser que for a base de fone, né? Então pra isso eu sempre procuro, assim, o ambiente, por exemplo, recepção, lá pode ter uma TV, uma musiquinha, tal, ambiente, também não é uma balada odontológica. E lá dentro eu já procuro ser o mais silêncio possível, o cara prestar atenção em mim, até porque eu tenho os argumentos persuasivos com ele. Então é assim que a gente tá fazendo, tá? Legal, acho que tem dois, nas clínicas, geralmente, tem dois ambientes muito importantes pra gente colocar cada elemento no lugar certo, que é a recepção e que é a sala de fechamento do orçamento. Ah, o meu é separado, tá? Então o meu é a recepção, o dentista ele faz especificamente diagnóstico e lógico ele ganha comissão em cima disso, então ele fala muito bem do tratamento, mas sem falar de valor. E aí fechamento já tem uma vendedora na outra sala com o telão passando vídeo 3D, como é que puxa o aparelho, etc. Legal, é isso aí, exatamente, é isso aí, tem que separar mesmo. E o dentista não pode falar de valor, o dentista é a autoridade, a autoridade não fala de dinheiro, ele fala só do diagnóstico, é exatamente isso. E aí a sala do fechamento, essa sala também ela é especial, não pode ter nada de distração, então ali a TV 3D é para passar aquilo que a pessoa está mostrando, mas não pode ter um programa ali obviamente, é isso aí. Outra coisa é janela, cara, não ter janela, não ter, uma sala fechada, tem um amigo meu que ele é, ele era, ele faleceu infelizmente, ele falava o seguinte, cara, ele era corretor de imóveis de terreno, então ele fechava coisas grandes, né, de terreno, loteamento, e ele falava o seguinte, cara, quando alguém vai comprar lá uma terra para fazer um loteamento, por exemplo, então um terreno, terrenos grandes, quando o cara fala, legal, vamos fechar, eu pegava ele, levava para uma sala, é a sala do fechamento, nessa sala tinha uma mesa, duas cadeiras, não tinha janela, não tinha vaso de planta, não tinha barulho, não tinha nada, eu fechava a porta, virava o contrato para ele, colocava a mão blanca em cima do contrato, virava para ele assinar, e não falava absolutamente nada, ficava calado, ficava quieto, e aí quando a pessoa chegava, cara, tem uma dúvida que eu tenho? Aí ele dava um sorrisinho assim, apontava para o contrato, e acabou, não falava nada, e ele falava, eu deixava o cara incomodado, eu ficava dando um leve sorriso, e eu não falava nada, eu fazia silêncio, quando o cara assinava o contrato, aí sim, aí legal, aí a gente comemorava, porque aquela hora, é a hora crítica da pessoa desistir, a hora que ela vai pegar a caneta, e que ela vai assinar o contrato, então, a sala do fechamento, é um ambiente persuasivo por si só, ali tem que estar tudo funcionando, não pode ter distração, não pode ter barulho, não pode ter nada que o cara se apegue para ele não fechar. Legal. Me fala mais um pouco, Daí, do que você está, disso daqui, o que você já vai fazer, a revista, ok, o que mais? Bom, para mim, assim, de todos aí, eu acho que o que mais vai ser top, é a parte da TV, eu acho que mandar fazer um painel, é muito legal, e ficar passando, tipo aquele de banco, a gente chega e tirar a senha, eu acho que eles fazem uma madeirada, com uma TV embutida, assim, na vertical, assim, eu acho que isso aí é muito interessante, a revista, não sei, é importante ter, eu achei muito legal, mas não sei meu público, que ele é um pouco muito de ler, mas é legal ter a revista para folhear, se for um custo bacana, eu tenho muito parceiro, empresário, até imaginei fazer a revista, e deixar em salões de cabeleireira, porque aí eu estou falando de bichectomia, falando de lente de contato, porque, pode ser, legal. Eu já acho bem legal, já a TV eu achei muito top, e aqui a questão do Wi-Fi, eu consegui um aparelhinho, que a marca acho que é da Intelbras, que o pessoal fazia... Aliás, tem uma coisa aqui que é o seguinte, por exemplo, aqui na revista, a gente tem um QR Code, quero ser um legacy. Então, aqui, a pessoa já, ela já clica, ela já aponta o celular para o QR Code, ela já vai para uma página que explica o legacy. Entendeu? Então, é uma página, que é uma página de vendas, no final das contas. Só que, como a gente oferece essa revista no primeiro dia, a gente faz o pitch do legacy no segundo dia, no caso de três dias, e no terceiro a gente faz reforço, ela tem duas noites para olhar melhor o legacy através da revista. Entendeu? Então, a revista é um grande folder, na verdade, é um folderzão, a revista, tá? Então, eu acho interessante. E não é nem a questão de, o público não é mundo de ler, não, às vezes você não precisa de muito conteúdo, você precisa de fotos bonitas. já me falaram de portfólio para fechamento, tipo, aquela ficha que você dá, porque eu tenho esse problema também, e acho que muitos dentistas. Eu tenho dois problemas, um porque eu não tenho equipamento de raio-x panorâmico, tomografia, então, quando eu preciso da osteogia, eu preciso pedir exame, que ele faz em outro lugar, para depois ele voltar e conversar de novo. E a maioria que não precisa também desse exame, eles levam um orçamentinho para casa. Então, um consultor uma vez me falou, faz um portfólio bacana, colorido, top, tipo de apartamento que o cara leva para casa com os preços, mas o seu é diferenciado. Tipo, um negócio que quase não cabe na bolsa, assim. Me deram essa dica. O que você acha disso aí? Eu acho legal. Legal. Porque cada elemento que você adiciona, e uma outra coisa é, por exemplo, o orçamento diferenciado. Sim. A folha de papel do orçamento diferenciado e a folha de papel do orçamento comum, ela tem diferença de centavos. Uma custa 1,20, e a outra custa 0,90 centavos. Mas, a diferença de percepção de valor por conta daquela folha que custou 40, 50, 1 real a mais do que a outra, é muito maior do que os centavos que aquela folha custa mais. Então, a gente sempre tem que procurar os elementos que custam pouco e que geram um valor percebido maior. A folha de papel é um desses elementos. Ela custa pouco, mas ela gera um valor percebido bem maior. Uma coisa que a gente faz também é fotografar as cáries do paciente e mostrar na hora de passar o orçamento. Porque, às vezes, eu olho a boca do cliente, olha, você tem 10 cáries. Ele fala, mas eu não estou sentindo nada, não está doendo nada. Então, ali vira meio que uma prova de confiança. Até porque, às vezes, vai em outro dentista, ele vê menos e outros dentistas vêem até mais. Tem isso também, porque eles fazem orçamento em vários lugares. Então, essa prova de foto também. A gente fotografa os dentes e na hora de passar o orçamento mostra isso também. É importante, sim. Transparência e confiança. Esse que é o nosso lema ali. Então, por isso que as coisas estão indo. Tá bom. Mas pense sempre nisso. Quais são as coisas simples que a gente pode pagar só um pouquinho a mais, mas que o efeito é maior? Por exemplo, eu gosto muito de cartaz, tá? Transformar o post de Instagram num cartaz na parede. Um cartaz grande, bonito, com uma bela foto que inspire a pessoa, uma frase bem trabalhada, contratar um designer para fazer mesmo, emoldurar e colocar na frente para o cara pensar naquilo. Pode ser uma frase, pode ser um post no Instagram mesmo. Aquilo que o cara olha e fala, putz, cara, nunca pensei nisso. Na verdade, é muito simples você achar esse tipo de frase. Vai no Instagram dos... Abre no notebook, né? Que dá para você ver a quantidade de curtidas e vai naqueles perfis de motivação. Mentor milionário, etc. Então, ali, cara, você vai achar um monte de frase muito curtida. Aquelas frases que tiveram lá, sei lá, 5 mil curtidas, 10 mil curtidas, 1.800 comentários, é aquilo ali. Aquela frase já é uma frase que já está pronta e ela é impactante. Você pega aquilo, bota uma bela foto que você pode comprar no banco de imagens, inclusive, que você vai comprar lá por, cara, 5 reais, 10 reais. Manda um designer do Orkana que vai te cobrar 10 reais para fazer isso. Colocar a frase e a foto e depois você manda numa gráfica fazer, emoldura. No total, esse negócio vai sair uns 100 reais e vai ser exclusivo seu. Entendeu? Então, foto e frase, assim como tem no Instagram, eu gosto muito. Eu acho muito legal. muito bacana. Causa um impacto muito grande. Ok, maravilha? Bom, então, highlights dessa sessão e qual a lição de casa? Primeira coisa é, olha para o teu ambiente e vê tudo o que atrapalha, tudo o que ajuda e tudo o que nem atrapalha nem ajuda, porque é indiferente. Tiro o que atrapalha, barulho, ar gelado na cara da pessoa, uma TV barulhenta, uma secretária, uma atendente que não, sei lá, que não cuida do cliente, telefone tocando, a pessoa falando alto, a loja, de repente, um layout de loja que não ajuda. Então, tudo isso. Você vai estudar isso e aí você vai eliminar o que atrapalha ou mudar, pegar o que é indiferente e transformar em alguma coisa que ajuda e o que ajuda você potencializa. Lembre-se sempre de ambientes instagramáveis, tá? Se o ambiente é instagramável, naturalmente, ele já vem demais, porque a pessoa tira foto, ela se sente bem, lembra da música, lembra da iluminação, cores claras. Então, isso que o Alexandre falou, cara, aquele piso, eu troco para um porcelanato, é isso. A pessoa se sente valorizada. Ela vê que é diferente. Não é igual a todos os outros, é diferente. Ela não sabe o que é diferente, mas ela sente que é diferente. E se você tiver uma sala de fechamento, cuide da sala de fechamento. Não coloque distrações, você pode colocar em algum ambiente de autoridade, alguma foto de autoridade, você pode colocar um ambiente que é mais, que ele é mais fechado, ele é mais focado, ali talvez não tenha música, é foco no fechamento, a pessoa tem que prestar atenção no que você está falando. Atrás de você não tem nada, é uma parede branca, a pessoa não tem mais para onde olhar. Então, é tudo isso. A mesa, como que a mesa está? A mesa está suja, a mesa está descascando, a mesa tem muita coisa, limpa, deixa a mesa limpa, limpa, cara. Não pode ter distração. Qualquer coisa que a pessoa fique olhando para se distrair, ela perde a venda e ela perde o que você está falando. Ela olhando para você, ela já viaja dentro dela. imagina se ela tiver coisas fora para ela conseguir viajar também. Ela desconecta e quando desconecta, você perde o argumento, ela não escuta o teu argumento. Então, esse é o ambiente. E aí você vai pensar em tudo que atrapalha, ajuda ou é indiferente. E aí, várias ideias aqui. A TV, a revista, um cartaz com uma frase motivacional que você pode tirar do Instagram e por aí vai. Por aí vai. Por exemplo, tem uma frase que eu gosto muito e aí não cabe para alguns negócios, mas é cada um terá a vista da montanha que subir. Imagina se você tem uma faculdade que é um negócio, cara, que é uma montanha, que terminar a faculdade é uma montanha. Então, mas ele sabe que a faculdade é a montanha e quando ele chegar lá em cima ele vai ter a vista da montanha que ele subir. Essa é uma frase muito forte para você vender coisas que são complexas de se vender porque o cara tem que fazer muito esforço, academia, faculdade, que ele tem que fazer esforço para ele conseguir fazer a coisa. Então, essas frases motivacionais elas são muito importantes para fazer a pessoa tomar uma decisão. Elas são muito importantes e uso muito isso na imersão. Muito. Eu tenho um caderno, na verdade é um bloco de notas lotado de frases que eu uso na imersão, mas lotado. É assim, fica passando assim, fica passando. Um monte, que eu chamo de sementes. Para quem já viu o Master Training já viu as sementes. Para quem não viu ainda vai ver as sementes. Alguém aqui já fez o Master Training? Turma 2 acho que já fez já, né? Muito importante assistir o Master Training. Vocês ganharam um bônus aí. Depois fala com a Thalita se vocês não tiverem o link. Porque o Master Training lá dentro eu tenho as sementes que eu uso, tem tipo 20 e tantas sementes que eu uso nos meus treinamentos que você vai usar na tua venda. Por exemplo, tem uma frase que eu uso lá que é o peixe não sabe que a água existe. O que significa isso? Você, quando você está imerso nas suas crenças, aquilo para você é o mundo. É o mundo. Eu acredito que o mundo é uma festa. Cara, eu estou no meu mundo. Para mim, o mundo é uma festa. Pronto, acabou. Eu estou dentro da minha crença. Eu estou imerso nas minhas crenças que eu acredito. O que tem que acontecer para você saber que você está apenas dentro de uma parte do mundo e não no mundo? Sair da tua crença. Sair da água. E aí, uma coisa que eu falei, é por isso que eu estou colocando você aqui em choque com as suas convicções. Coisas que você nem sabia que você podia ou que você acreditava que não podia, agora você está vendo que você pode. Eu estou te colocando em choque com as convicções. E aí você está mudando a sua crença. Ou seja, você está saindo da água e você está vendo que existe um mundo muito maior. Quando você voltar para a água, você não volta igual. Você volta completamente mudado. Porque agora você sabe que o mundo é muito maior. O que eu faço na imersão? Como é que eu mudo régua financeira dos alunos da imersão? Mostrando que o mundo é muito maior do que aquele mundo de escassez que geralmente eles vivem. vocês deram um passo algumas pessoas comprariam algo de 4 mil por mês. A maioria nunca compraria. Mas na imersão eu ampliei a mente de vocês. Vocês entenderam que o mundo era muito maior do que aquilo que vocês viviam. Vocês viram que o mundo é um mundo de abundância desde que você saiba como alcançar essa abundância. Antes você vivia num mundo de escassez. É tudo difícil. Eu falei, não, não é difícil. Você tem que ter a técnica certa. É só isso. e eu vou te ensinar. E você olha e fala, nossa cara, é verdade. O mundo é maior. Quer dizer, eu tirei você da água e quando você voltou pra água de novo, você voltou completamente diferente. É por isso que agora você tem dificuldade de conversar com seus amigos. Segundo, terceiro mês é um pouco diferente. Lá pro sexto mês a dificuldade aumenta muito. Você tem dificuldade de olhar pra alguém falando mal dos outros. Falar, cara, o cara falando mal dos outros. Que coisa, cara. O cara, ao invés de construir ele tá destruindo. Então, olha que eu nem entrei tanto em mindset aqui na imersão. E aqui no Outlier eu vou entrar ainda. Então, quer dizer, aliás, tá ali, tá importantíssimo pra todo mundo aqui assistir as minhas aulas de manhã de mindset. São cinco aulas de mindset que eu dei sexta-feira de manhã em duas horas, duas horinhas. Mas é pancadaria pura. Pancadaria, assim, cara, é briga de foice, briga de faca. ali você sai de lá pensando, meu Deus, eu preciso de três semanas pra conseguir absorver isso que ele falou. Então, é importantíssimo assistir, tá? Pega o fim de semana, assiste um pouquinho, é importantíssimo. São cinco aulas de mindset pesadas pro Outlier. Então, ali, o que acontece? Expansão de consciência. O que você tem que fazer com o seu cliente é expandir a consciência dele. E as sementes expandem a consciência dele. Isso tá lá no Master Training. Exatamente isso que eu faço na imersão. Eu expando a consciência pra que a pessoa veja que o mundo é de abundância, não de escassez. E se o mundo é de abundância, cara, ela pode investir mais. Por quê? Porque ali na frente ela vai ganhar muito mais. Muito mais. Entenderam isso? Ok? Então, assiste. Não, a aula de... Não, não é no Master Training, não. O Master Training é um treinamento de vendas no palco. Assim, vender no palco é a venda mais complexa que tem. Porque você não tá perguntando pra pessoa, a pessoa não tá fazendo assim, sim, não, respondendo coisas. Você tá vendendo pra um monte de gente ao mesmo tempo, elas estão se comunicando por olhares lá dentro e você tá vendendo pra todo mundo, você tem que sentir as pessoas e você direcionar a venda de acordo com a média das pessoas. É muito complexo vendendo palco. Agora, pensa nisso, essa venda de palco complexa, vendendo um a um. Cara, é uma covardia, é um negócio assim sem cabimento. Porque ali você tá perguntando pra pessoa, você tá colocando as sementes, você tá direcionando a venda de acordo com o que ela responde. Então, a venda um a um é muito mais tranquila que a venda do palco. Se você usa técnicas de venda de palco pra fazer venda um a um, a tua taxa de conversão explode. E na venda de palco, geralmente, a gente faz 10% e agora a gente fez 15% na última turma. 15% de produto de R$4.000 por mês não é pouca coisa, não. É usando essas técnicas que estão lá no Master Training. Usa, assiste e usa, porque funciona muito, não é pouco não, é muito, é absurdo. E isso tem muitos conteúdos que eu tenho aqui de PNL, de hipnose. Eu fiz três formações de hipnose, três formações de PNL, formação em coaching, cara, muita coisa, muita coisa, muita coisa de desenvolvimento humano e entender como as pessoas funcionam. E eu coloquei tudo isso no Master Training. Ele é muito poderoso, cara, você tem que assistir. E daí você assiste as aulas de mindset também que estão lá na plataforma, que são as aulas de mindset que eu dei de manhã. Então, Thalita, manda a lista, tá? Porque essas aulas são bem importantes, tá? São bem importantes. Cara, elas são muito pesadas, muito pesadas, bem importantes. Vou pedir para o Gustavo disponibilizar. Fica muito mais forte mentalmente, tá? É força mental, ela trabalha o tempo todo isso, força mental, você tem que ser forte mentalmente, cara, porque aí você aguenta qualquer pancadaria. Então, faz esse estudo do teu ambiente, o que que atrapalha, o que que ajuda, o que que é indiferente e como você, o que que faria você aumentar a venda. Quando você usa gatilhos no ambiente, normalmente você aumenta a venda. Então, prova social aumenta a venda. Só que ao invés de você falar, você pode colocar pôster de cliente falando, bem, autoridade aumenta a venda. Você pode colocar os teus argumentos de autoridade na parede, na revista, na TV. Demonstração aumenta a venda. Você pode colocar demonstração na TV, você pode colocar demonstração, nem que seja num videozinho no iPad. Quando você está lá, imagina que você coloca um iPad que fique rodando um videozinho aqui. quando a pessoa entra, você só liga, o vídeo tem meia hora, você está conversando aqui, você mostra o vídeo e tal. Esse vídeo aqui mostra isso, isso e aquilo. iPadzinho, coisa bem simples. Vídeo aumenta a venda. Porque o vídeo tem som e tem o visual, só não tem o cheiro. Mas o visual e o som impactam de uma... Por isso que a gente fica hipnotizado numa tela. A gente fica olhando para a tela. Fica lá parado, olhando para a tela horas e horas e horas. Por quê? Porque hipnotiza, cara. O movimento hipnotiza. Então, quando você coloca um vídeo, a pessoa fica olhando e ela fica escutando. E o som tem a ver com o que ela vê. E aí tem a legenda e ela lê também. Então, ela fica naquele fluxo contínuo. Ela fica no flow. Então, isso entra muito mais forte do que você falando. Um vídeo, porque é audiovisual, tem música, tem efeitos. Vale a pena investir num bom vídeo de vendas. Não só um vídeo 3D, mais um vídeo de 3 minutos. 3 minutinhos, mas que seja impactante, que a pessoa fique conectada ali, que ela fique... Aí você faz a cópia, você escreve. Então, vale a pena, tá? Vale a pena. Porque você manda um cara no Orkana fazer, ele vai te cobrar, sei lá, 300 reais, mil reais, vai mil reais, vale a pena, vai vender muito mais do que isso. Tá? E aí você faz o teu script todo e o ambiente faz parte do script. Lembra sempre disso. O script é aquilo que você fala, mas todo o ambiente também fala. Ou ele fala contra ou fala a favor do que você tá falando. Você tem que fazer aquilo que ele fala a favor. Então, olha e estuda tudo o que tem em volta pra entender como é que você constrói esse ambiente. Ok? Entenderam isso? Legal? Ambiente persuasivo. Muito importante. Lição de casa é essa e aí semana que vem me fale o que vocês mudaram no ambiente. Porque depois vocês vão medir qual foi o resultado dessa mudança, né? Que aí você vai precisar ir de um mês pra medir taxa de conversão. Ok. Maravilha. Excelente. 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 Muito bom. Muito bom. Excelente. Excelente.